Souvenir. Trabalho a dez passos do imponente elevado que Isabel viu ruir. Tereza das Sandálias exibe em sua barraca um excêntrico souvenir. E este sangue no esperma é doença, é bobeira ou será obsolescência da veia. Um amor sem remédio, sinusite e tédio, que vontade de rir. Dona Isaura, do império, diz que estranha esses prédios sem janelas pra abrir.